Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, a nossa série de exercícios de escrita criativa. Hoje é o segundo episódio da quarta temporada. A gente começou a trabalhar nessa premissa nova, nessa história nova no episódio passado. Se você não viu, o link está aqui embaixo na descrição. E a gente está bem no comecinho ainda de tudo. Estou só começando a imaginar a história, a definir certos parâmetros para ela. Como novidade, a gente está usando agora um template do Notion. Eu vou tentar organizar toda a história aqui, nesse mesmo lugar. Eu já estou testando esse sistema com outros trabalhos que eu estou fazendo e está dando super certo. E a gente começou fazendo isso aqui. A gente definiu aqui, num brainstorm geral, alguns parâmetros para a gente usar na nossa história. Então, até agora, o que avançou? A gente não tem a premissa ainda. O que avançou? Na questão da ambientação, a gente decidiu que vai ser uma distopia no mundo totalitário, com uma atmosfera opressora. Pelo menos foi o caminho que mais avançou nos brainstorms do episódio passado. Um lugar isolado e pequeno. Aí a gente pensou numa ilha. Uma ilha onde as pessoas são proibidas de ir embora, de sair dela. E as pessoas têm medo do mundo exterior. Não sei se vai ser isso mesmo, ou se de repente a gente vai acabar enveredando por outro desses caminhos aqui. Ou a gente pode até unir uma coisa com outra. Então, por exemplo, o fato de ser uma ilha, a gente não impede dela ser no mundo contemporâneo ou uma ambientação steampunk. E por aí vai. O nosso protagonista. Nós temos ainda três caminhos. São quatro, mas eu estou considerando três. Os principais. Ele sendo da área do conhecimento, um professor e pesquisador. Ele trabalha para um governo totalitário desse lugar, dessa ilha, como porta-voz de uma rádio. Ou ele é um cobrador de impostos e ele visita a casa velha onde tem a luz para cobrar um morador. A propósito, eu não mostrei. A ilustração que está ajudando aqui nas inspirações é essa aqui. Eu fiz essa ilustração em vídeo. Se você quiser ver como é que foi, o link está aqui embaixo na descrição. E com base nessa ilustração é que a gente está começando a pensar na premissa. Ela vai ajudar, vai ser um dos elementos que vai inspirar essa história nova. A gente não sabe nada ainda sobre essa pessoa, a não ser uma possível atividade. A gente não sabe nada ainda sobre essa bandeira, que tem duas colunas e uma âncora no meio. A gente pode pensar num grupo de oposição ao governo. Por enquanto, acho que é tudo que eu consigo pensar. Alguma ordem antiga que exercia alguma atividade que foi proibida. Não sei. E tem alguns elementos aqui ainda que a gente vai explorar com o tempo. A história não tem título ainda, o protagonista não tem nome. Está tudo bem no comecinho. E é assim que é legal. Então, essa ilha onde as pessoas são proibidas de sair, as pessoas têm medo do mundo exterior. A gente foi pro protagonista, viu alguns caminhos pra ele. E essa luz grandona que tem no meio dessa casa vai ser a razão do nosso conflito. É um fenômeno, alguma coisa em comum. Não é uma coisa que se vê sempre. Nesse mundo, nessa ambientação onde se passa a história. E a gente definiu que não se pode olhar pra luz diretamente por muito tempo. Porque ela causa algum prejuízo, mas ao mesmo tempo ela é uma luz fascinante. Ela é uma luz que produz algo positivo. Pra quem se depara com ela. Pra quem encara a luz, apesar dela fazer mal. E temos uma estrutura aqui. Que é a seguinte. O personagem vive uma vida comum em que tudo está errado. Trabalha cercado com pessoas frias e burocracias. E descobre o lugar onde brilha uma luz intensa. A experiência ele traz algum prejuízo físico, mas é prazerosa. E apesar desses efeitos prejudiciais, ele continua retornando. A casa velha onde está a luz. Até que fica impossível viver a vida por algum motivo. E aí nós temos um dilema perto do final. Onde ele está quase sucumbindo de vez. Mas algo começa a dar muito certo na vida dele. Alguma coisa que ele queria que acontecesse no início. Que a gente ainda tem que definir. Ele tem a perspectiva de ter a vida que ele sempre sonhou. Mas em vez disso. Ele vai uma última vez a casa pra ver a luz. E daí ele não volta mais. Então a história que pelo menos por enquanto não vai ter um final tão feliz assim. E eu acho que isso aqui está a premissa. Eu acho que a gente já tem a premissa. Que ele tinha aqui. O personagem vive uma vida comum em que tudo está errado. Trabalha cercado por pessoas frias e burocracia. Descobre o lugar onde brilha uma luz intensa. A experiência lhe traz algum prejuízo físico, mas é prazerosa. A gente para aí. Porque daí pra frente a gente vai definir o que acontece. Então assim, já que a gente tem um pouquinho de cada um dos quesitos preenchido até agora. Vamos tentar brincar aqui de escrever alguma coisa. Pra ver o que acontece. Com base nisso aqui. Vamos tentar pensar em alguns trechos. Eu dessa vez não vou fazer igual o que eu venho fazendo nos exercícios. Eu não vou pensar num texto corrido. Eu vou escrever alguns trechos que vão vindo na minha cabeça com base nisso aí. E aí vira um jogo de vai e vem. Eu escrevo alguns trechos e vejo se esses trechos enriquecem esses quesitos. E aí faço ajustes aqui. Volto a escrever. E aí a gente começa a formar a história em si. Não é o melhor jeito de se escrever uma história. Não é o único jeito. Mas é o jeito que eu vou usar pra fazer esse exercício de escrita. Então é um sistema que eu nunca tinha usado. Essa abordagem de primeiro preencher todos esses requisitos. E depois começar a escrever. Geralmente eu trabalho mais na premissa, no protagonista e vou embora. Mas dessa vez eu resolvi fazer aqui. A premissa, ambientação, protagonista, conflito, estrutura e subtexto. E daí partir pro começo da escrita. Então vamos ver o que vai dar. Eu vou deixar aqui tudo aberto pra poder consultar. Mais uma vez lembrando. Eu não vou escrever trechos corridos. Eu vou escrever o que me vier na cabeça. Dentro dessas descobertas aqui. E depois eu vejo se eu consigo unir uma ponta com a outra. Pra gente ter uma história em si. Aqui é o nosso campo. Onde vai ter o texto propriamente. Então vamos trabalhar. Onde vai ter o texto. 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 Amém. Algumas coisinhas aqui, eu tentei focar mais no personagem, talvez um pouquinho sobre a ambientação, eu estou indo em frente com a possibilidade de ser uma ilha, o lugar, explorando isso, vamos ver até que ponto isso é interessante para a história, e o que eu escrevi até agora foi o seguinte, a vida não era lá grandes coisas e fulano ou fulana não via mudança alguma no horizonte, a não ser para pior, sempre era possível mudar para pior. Então aqui eu estou me baseando no que a gente escreveu, dele viver uma vida comum, em que o mundo está errado e que trabalha cercado por pessoas frias e burocracia. Então, para a gente enfatizar bem como a vida dele é cinzenta e chata e por aí vai. A tarde saia sem rumo sem prestar atenção em nada. Não sei porquê, eu resolvi escrever essa frase e acabou que eu desenvolvi ela um pouquinho mais embaixo e eu acho que daí eu posso puxar a questão dele encontrar essa casa velha de alguma forma, então a tarde saia sem prestar atenção em nada e outro trecho, fulano ou fulano sempre procurava se perder, mas morava em uma maldita ilha, como se perder ali, como descobrir algo novo? Então, isso bate também com, bate mais com a questão dele ser professor, ou ele pode ter como hobby pesquisar alguma coisa, a gente pode fazer um casamento aqui de ideias, então ele pode trabalhar aqui para o governo, como porta-voz da rádio, mas ao mesmo tempo ele ser um professor, pesquisador e que está investigando o passado da ilha, não sei, eu falei isso no vídeo passado, isso me agrada, essa possibilidade. Vou até escrever aqui para não esquecer. em segredo, porque claramente isso é proibido e talvez isso leve até a casa abandonada. Vamos lá. Aí, também joguei um dado aqui que pode ser interessante para a história, fazia 25 anos que ele não deixava a ilha, parecia mais. Quando saía sem rumo, sem prestar atenção em nada, então eu voltei àquela ideia dele se perder, né? Era em lembranças remotas, muitas infantis, que sua cabeça estava. No desenrolar de suas lembranças vinham imagens, aromas e sensações que ele nunca mais vivenciou, fulano ou fulana sabia que dali a mais uns 5 anos, a maioria daquelas lembranças seria considerada apenas criações de sua imaginação. Existiam realmente casas de outras cores? Ele já não tinha certeza. Então aqui eu estou querendo insinuar que a ilha é, como eu falei, cinzenta, ela é monótona. Então esse é o lugar que está se desenhando e ele, 25 anos atrás, ele chegou a conhecer o resto do mundo, seja lá qual foi esse mundo que a gente está desenvolvendo aqui. E só que agora ele já não tem mais certeza do que ele viu, né? Já tem tanto tempo que ele está ali porque, sei lá, agora é proibido deixar a ilha, né? E aí essas lembranças vão se perdendo e ele vão vivendo ali numa rotina, numa vida sem atrativo nenhum. Então essas memórias de infância estão começando a se esmaecer e ele está começando a duvidar se ele realmente viveu essas coisas do passado, ele ou ela. Vamos definir isso agora antes de a gente continuar os trabalhos, né? Ele ou ela e o nome. Então vamos lá. Vamos sortear aqui. Se sair um é ele, se sair dois é ela e a gente vai. Um. Então é ele. Pronto. Agora vamos determinar o nome. O nome, sendo ele, né? Eu ouvi uma linha de diálogo sem querer. Esses dias que eu estava trabalhando num lugar, escrevendo e tinha um vendedor com um provável cliente, né? Eles estavam num encontro ali pra definir alguma venda, alguma coisa. Não prestei atenção nisso. Mas eu achei engraçado o jeito como o vendedor foi quebrar o gelo com o cliente, que o cliente falou que o nome dele era Bernardo. E aí o vendedor falou assim, ah, então você é parente do outro Bernardo? O que não faz o menor sentido, né? Mas eu achei isso engraçado, esse diálogo ficou na minha cabeça. Então eu quero alguma coisa derivada de Bernardo. Então vamos escrever aqui o Bernardo e vamos brincar. Bernardo. A gente troca aqui. Bernarde. A gente pode fazer Bernardo. Bernarde ou Bernarde. Bernarde, eu acho que é mais sonoro, né? Na verdade esse nome valeria tanto se fosse uma mulher ou um homem na história, né? É isso. Bernarde, então, vai ser o nome do nosso protagonista. Porque eu ouvi essa conversa e achei engraçado. Então, Bernarde. Bernarde e Bernarde. Temos um nome. Está voltando aqui ao nosso brainstorming, né? Vou trocar aqui. Eu gosto de ir trocando para já me familiarizar. Uma vez que a gente tem o nome, a gente começa a usar. Porque o nome traz um... Traz alguma coisa, né? Para a gente estar escrevendo o nome, a gente vai começando a pensar que o personagem existe de fato, né? Deixa de ser uma coisa mais genérica. Agora tem o Bernarde. Para pensar. Então, o Bernarde vive uma vida comum. Tudo está errado. A gente meio que estabeleceu isso aqui. Vamos seguir, então. Escrever mais alguns trechinhos. Vamos tentar pensar na rotina dele. Vamos pensar como é que é o trabalho dele, né? Eu gostei dessa ideia dele ser os dois. Ele trabalhar para o governo e ele pesquisar a história da ilha em segredo. Eu acho que isso dá uma camada além para o personagem e gera a subtrama que vai gerar o conflito, né? E vai empurrar ele para o conflito. Então, vamos escrever um trechinho ou outro focando na rotina dele, no trabalho dele. E vai empurrar ele para o 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 trabalho dele. que eu acho que está funcionando e esse vai ser meio que o tom da história, né? De repente, repetições. Eu já meio que construí algumas frases, alguns parágrafos meio usando a mesma forma. Então, eu acho que eu vou seguir esse tom, né? Esse estilo para esse exercício. Depois eu vou pensar aqui o que eu achei que está semelhante na forma de construir, só para ficar mais claro. Então, aqui eu escrevi assim. Seu chefe e o chefe do seu chefe. Isso aqui é legal para mostrar um ambiente extremamente burocrático, né? E cheio de camadas. O seu chefe e o chefe do seu chefe eram rigorosamente iguais. Não como se fossem gêmeos, mas como achamos rigorosamente iguais sem ovelhas vagando em um pasto. Então, a aparência física, as feições não eram iguais. Mas se vestiam igual, agiam igual, né? Isso eu quis dizer aqui. Então, aqui em duas linhas eu resumi qual é a função dele. Seu chefe e o chefe do seu chefe. Olha a repetição que eu falei. Pareciam saber o que fazer. Pareciam estar em paz. Às vezes, Bernard achava que eles sabiam demais. Outras vezes, achava que eles não tinham noção alguma da realidade. Aqui eu posso botar um era, né? Outras vezes, achava que eles não tinham era noção alguma da realidade. Por enquanto, eu vou deixar assim. Só para eu entender qual é o sentido, né? Que ou eles sabiam muito ou eles sabiam de menos. Para eles serem calmos e terem a paz que eles transmitiam, né? Fosse como fosse, queria se sentir como eles. Ao menos por um instante. Então, isso aqui eu escrevi. Depois que eu escrevi, eu pensei. Olha, é por aí, né? O que o personagem quer. Então, a gente já tem alguma pontinha para a gente ir puxando para desenvolver os desejos do personagem. Os objetivos, né? Para no final a gente estar à tentação, né? Então, você vai ter a paz que você tanto deseja se você for por aqui. Se você fizer isso. E ele acaba optando por visitar a luz mais uma vez, né? Ao menos esse é o final que a gente quer. Então, assim. Eu mostrei aquele pedacinho, mas tem outros, né? Aqui. A vida não era uma grande coisa. E Bernard não via mudança alguma no horizonte. Aí eu venho negando. A não ser para pior. Sempre era possível mudar para pior. Então, eu tenho repetição de palavras aqui. E esse ritmo de dar uma afirmação e depois dar aquele remendo, né? Tem outro exemplo aqui. Quer ver? Aqui, né? Seu chefe e o chefe do seu chefe eram rigorosamente iguais, como eu tinha falado. E assim. Não como se fossem gêmeos. Mas como achamos rigorosamente iguais, sem ovelhas vagando em paz. Então, é uma construção parecida com o que eu tenho nessa frase. Por acaso, eu estou escrevendo assim. Nesse momento, então, eu vou me esforçar agora para manter o mesmo tom, o mesmo estilo de escrita. Então, eu acho isso legal para exercitar. Então, acontece aqui de novo, né? A tarde saia sem rumo, sem prestar atenção em nada e eu volto. Quando saia sem rumo e sem prestar atenção em nada, eu não precisava repetir, né? Mas eu repeti por uma questão de estilo, né? Porque eu acho que agora a sonoridade, o ritmo dessa história vai casar bem com essa forma de escrever. Então, eu vou manter. Beleza. Eu estou trabalhando em trechos soltos, né? Então, agora eu posso tentar descrever o nosso Bernardo, né? Bernardo. Eu vou tentar fazer aqui uma descrição breve do nosso personagem. Deixa eu dar uma olhadinha na imagem de novo. Então, a gente não tem muita coisa dele aqui. Temos um cabelo comprido, né? Amarrado. São roupas de frio, como eu falei lá quando eu fiz o desenho, né? É um lugar frio. Mas é uma postura mais rígida, né? Mais reta. Não dá para ter uma noção da idade dele, mas eu quero fazer um personagem mais velho. Eu acho que combina essa coisa da falta da esperança, né? De ver monotonia no mundo e também da sensação de estar perdendo tempo, de não ter mais tanto tempo para fazer o que deseja. Eu acho que isso vai dar mais drama para o personagem. Então, aqui eu fiz o rosto escondido, mas eu vou escrever um personagem mais velho. Então, vamos lá. Apenas um trechinho. E é claro que essa descrição não precisa estar condicionada em um único parágrafo, né? Mas, às vezes, a gente escreve um bloco de descrição e depois, quando começar a escrever a história efetivamente, a gente vai espalhando esses fatores sobre o personagem, né? Entremeando isso com descrições, com ações, com diálogo, né? Vamos lá. Vamos definir como é que ele é. Vamos lá. Vamos definir como é que ele é. Vamos definir como é que ele é. Vamos definir como é que ele é. Bom, escrevi um pouquinho sobre a aparência, acabei me empolgando e escrevi alguns insights sobre como ele via a vida, né? O ponto de vista dele, o que ele esperava da vida, como ele via sua posição no mundo, né? Mais ou menos isso. Então, a descrição ficou assim. Cabelo liso, marrom claro, sempre muito bem penteado e preso para trás, já grisalho nas têmporas. Ombros estritos e, acima deles, um pescoço longo e sempre aprumado, como se houvesse um microfone invisível à sua frente, do qual ele tivesse que manter constantemente uma distância ideal. Então, aqui é para mostrar que o personagem é metódico e que ele incorpora o trabalho que ele tem, né? O trabalho exerce uma força muito grande sobre a vida dele. A gente não decidiu ainda se positiva ou se média ou se negativa. Se ele está num momento em que ele começa a questionar a posição em que ele está ou se ele só vai fazer isso depois que ele encontrar a luz, que é o que tudo está se encaminhando para acontecer. Aí vem. Óculos retangulares e estreitos escondiam um pouco as rugas em torno dos olhos marrons, como os cabelos. Então, aqui foi só a aparência mesmo, né? E, claro, essas características provavelmente vão ser salpicadas ao longo do texto, conforme a gente abrir mais e desenvolver mais esses trechos que já existem. Aí vem uma reflexão dele, né? Sobre a posição que ele está. Bernard não via problema em envelhecer. Seus pouquíssimos conhecidos envelheciam na mesma medida. E, no fim das contas, sua aparência quando jovem nunca lhe trouxe vantagem alguma. Aí, no fim das contas mesmo, a vida não era lá grandes coisas. E não deixaria de ser se ele fosse mais jovem ou mais bonito. Então, aqui eu usei de novo o recurso da repetição, né? No fim das contas, no fim das contas mesmo, que é o que eu tenho feito, né? Que eu identifiquei como característica no texto e estou agora explorando de maneira consciente. E o A Vida Não Era Lá Grandes Coisas, que eu comecei aqui, né? Foi o primeiro A Vida Não Era Lá Grandes Coisas. Então, eu acho que essa coisa de retornar a pensamentos, né? Ter esses pensamentos recorrentes, né? As mesmas coisas rodando na cabeça dele, ele vai e vem. Pode mostrar um traço da personalidade dele. Então, na maneira de contar a história, a gente mostra que ele está muito consumido por pensamentos, assim, insistentes, né? E ele não vai a lugar nenhum com as reflexões dele. Então, a gente, de vez em quando, começar e terminar uma linha de raciocínio retornando a algum ponto, né? Que já foi tratado, meio que dá essa sensação. Bota o leitor em sintonia com esse tipo de pensamento, né? Essa forma de pensar. E aí vem, depois que ele falou que ele não ligava para a aparência, seu ponto forte sempre foi a voz. E essa melhorava a cada dia. Cada vez mais profunda, cada vez mais encorpada. Ninguém na ilha possuía uma voz como a sua. Ninguém era mais apto que ele para fazer seu trabalho. Então, aqui, conforme eu pensei, desenvolvi um ponto fraco do personagem, algo que ele não tem de muito importante, ou que ele não dá importância, que é a aparência, eu acabei pensando no que seria o ponto forte do personagem e cheguei na voz, né? Então, ele tem uma voz acima da média, ele faz o trabalho dele com excelência, ele é valorizado e admirado através da voz. Então, sem querer ali, ou sem muita dificuldade, eu acabei chegando num elemento do personagem com o qual ele se importa, né? É algo que faz o personagem ser especial. Então, agora ele tem alguma coisa a perder, né? Ele tem a voz dele. Então, a voz é meio que em torno do que ele construiu a personalidade dele, é o que faz ele ganhar a vida, e é alguma coisa que ele valoriza muito, em contraste com todo o resto, com a aparência. Então, ele não se importa em envelhecer, ele não está nem aí para a aparência dele, contando que a voz dele vai ficando cada vez melhor, né? Se ele percebe a voz dele ainda capaz de fazer o trabalho que ele faz, para ele está tudo bem. Então, agora a gente tem uma característica que dá para explorar no dilema do personagem, e é sempre legal buscar isso. Às vezes, a gente não acha isso de maneira consciente. Às vezes, a gente vai escrevendo, como eu estou fazendo, para tentar conhecer o personagem, e a gente chega nesses fatores que podem fazer com que a história vá ganhando vida, né? Com que o personagem vá ganhando vida. Então, a gente pode pensar, de repente, que essa luz, ao mesmo tempo que traz alguma coisa, aí a gente pode ter dois caminhos. Ou a luz traz alguma coisa positiva para a vida dele, e em troca ele vai perdendo a voz, ou o contrário, né? Ou ele está se prejudicando, está ficando doente, mas a voz fica cada vez melhor. Então, a gente tem dois caminhos aí para trabalhar as consequências da luz em relação a mudanças físicas, mas eu acho que vai ser por aí. Eu acho que o personagem, então, vai rodar, já que a gente pensou na rádio, já que a gente pensou nele ser locutor, porta-voz do governo opressor. Então, a gente chegou num ponto onde a gente vai conseguir explorar o drama do personagem de uma maneira mais eficiente, né? Agora, o personagem está começando a existir. E eu acho que, daqui para frente, a gente vai começar a focar, então, na ambientação, o que é essa ilha. Vamos pensar, mais ou menos, como funcionam as coisas, e por que as pessoas não vão embora, se elas são proibidas, se elas não querem, né? E em qual contexto existe essa casa abandonada e em qual contexto que existe essa luz que ele vai encontrar. Então, a gente vai deixar esses trabalhos para a próxima sessão de escrita. Por enquanto, se você ainda não viu como essa história começou, o link para o episódio passado está aqui na descrição. Também está aqui na descrição o link para esse template do Notion que eu estou usando para o Desbloqueando, que é o nosso aplicativo das cartinhas, e a playlist das outras temporadas do nosso projeto Planos em Prática. A gente continua no episódio que vem. Era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.